Pessoal, sejam bem-vindos ao canal e o vídeo de hoje é mostrando as obras do canal. Estou indo até a casa de Jéssica e de lá volto para a Serrinha da Prata mostrar a obra do Museu Mestre Vicente. O museu existe desde 2009, é uma das obras de Frei Bosco, que está sendo reformado através do canal também. Oi pessoal, estou aqui no sítio Batinga, Saloá, Pernambuco, Brasil, aqui na casa de Jéssica. Vim olhar como está a obra e vi que já está bem adiantada. Então vou mostrar a vocês todos os detalhes aqui da obra. Já peço que deixe aquele joinha para fortalecer o canal. Se inscreva no canal se não for inscrito. E quero agradecer desde já a doadora que está proporcionando toda essa reforma aqui para a Jéssica. E muito obrigada a todos vocês por assistirem os vídeos do canal. Oi Jéssica, boa tarde. Boa tarde, Ana. Tudo bem? E aí está bem encaminhada a obra? Está, graças a Deus. Aqui o alpendre. Ele já fez a sapata do alpendre. Levou muita terra? Levou um bocadão, tirou dali. Sim. A Yaki, vamos ver dentro da casa. Aqui já fez todo o reboco da sala. E o reboco bem feitinho, hein Jéssica? Jéssica. Ô Jéssica, a gente é todo o barco que está adiantado, né Jéssica? É. O barco que valeu, né? É. Boa tarde, Buiu. Tudo bem? Boa tarde, tudo bom, né Tine? Tudo bom? Como vai? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Quantos dias hoje na obra? A gente está com nove dias hoje de serviço. Nove dias. Nove dias. E cadê o servente? O servente está aqui atrás, está acabando um buraco ali atrás. Ah, sim. Para nós continuar o alpendre lá atrás. E aqui? Já está rebocado a sala todinha, a cozinha. O primeiro quarto e o segundo quarto já vai na metade. Sim. Quando for sexta-feira, dentro de casa está tudo pronto. Aí fica faltando só o alpendre. É só o alpendre lá de fora e rebocado lá de fora também, né? A frente da casa e atrás. E o outro lado. Em questão do padrão da energia, para a gente finalizar a parede da frente ali, tem que trocar aquele padrão de energia. Porque uma parte dele, como é a antiga casa, uma parte botada para dentro e outra parte botada para fora. Cadê o padrão lá aqui? Está lá na frente. Vamos lá para eu mostrar agora. Vamos explicar direitinho como é. Essa parte aqui do padrão, ela está aqui dentro. Ela é aqui dentro mesmo. Agora essa parte aqui, ela seria por fora. Que é essa outra parte aqui, viu? Olha lá. Pronto. Essa parte aqui, olha, seria dentro. E a parte preta que eu mostrei lá, ela é aqui fora. Ela desce aqui por fora. Aí aqui só quer mexer aqui a selva, a gente não pode mexer. Só quer mexer a selva. Aí para a gente trocar aqui tem que vir outro padrão novo desse. A gente coloca o outro aqui do lado. Aí ele vai e troca isso. A gente tira isso aqui, né? Só que vem e tira esse, bota no novo. E esse aqui descarta. Uma coisa que eu não estou entendendo. O alpendre seria aqui na frente. Aí teria uma lavanderia de três metros aqui, cobrindo aquela porta. E por que ficou tão grande assim? Então, Ana, o pedreiro que fez, o pedreiro que fez o orçamento, não foi ele, foi o outro pedreiro. Aí era para cobrir a frente e a parte da cozinha. Só que aí ele fez o orçamento, o pacco fez tudo. O L. Lá e aqui tudo. Fez o L. Aí como o material já está aqui, a gente aproveitou o material e já continuou de que estava, né? Mas não sobrou material. O pacco veio e está tudo. Aí vai ficar fechadinho aqui e lá. Bora fora. Seria só lá, né? Na porta. É, você rebocou toda a parede também, aqui fora. Rebocou aqui tudo aqui também. Já está pronto. A gente depende dessa parede rebocada para madeirar aqui o alpendre. Entendi. Entendeu? Vai ficar um alpendre grande, né? Vai ficar bonito, viu? Vai. Então vamos olhar lá dentro. Vamos. Aí o quarto que está rebocado, eu... Já, pode entrar. Pode entrar lá. Dá para entrar lá. Já. Já. Aqui já tem duas paredes rebocadas na cozinha. A cozinha já está pronta. A cozinha está pronta, cara. Está pronta, cara. Está pronta. Está pronta. Falta só o acabamento da porta. Só o acabamento das portas. Aqui, essa porta, vamos trocar. Vamos botar o outro ponto que está ali. Aí o fato fez só os cachezinhos aí para a gente colocar. Certo. Aqui já está pronto da cozinha, cara. Aí aqui, esse é o que está na metade, né? Isso, é legal. Eu vou ter nessa parede todinha. Essa aqui já está pronta também. E esse outro quarto aí está todo pronto também. Falta colocar só essa tomadurinha aí. Entra lá, dá para o centro aí. É, o reboco está totalmente perfeito aqui já. Tudo prontinho. Aqui era um quarto sofrido sem o reboco, né? Sem acabamento, né, Ana? Sem acabamento. Aí falta isso aqui, Ana. Não falta nenhum aqui. É que está pronto. Falta a rebocação aqui. Aqui é que está me escuro aqui, mas é aqui. É que ele tirou a lâmpada aqui e lá. Ele tirou para colocar aí, para ficar bonitinho aí. Aí falta a rebocação aqui e essa outra aqui, ó. É, já tem essa rebocada. Essa aqui já reboquei hoje. Aí, hoje chegou mais areia, né, Gerson? Chegou. Chegou. Foi quanto? A areia foi R$450. Aumentou o preço, foi? Foi, por causa que o homem, o dono da caçamba morreu. Aí quem vê agora é o filho dele. Sim. Aí ele falou que para trazer aqui, só trazer R$450. R$450. É porque também é muito longe, né, Gerson? É, ele vem de Paranatama, né? É. É, por conta disso. Ele pensou que era na casa dele ali. Foi. Sim. Então, aí a gente vai precisar da encanação da pia e as encanações para o banheiro. E não veio, não, a encanação? Falei, pessoal, eu vou continuar aqui, porque você sabe que a obra não pode parar, né? Aí eu vou continuar aqui. Né, Ana? É sim. Mas graças a Deus, pessoal, a obra está bem adiantada, viu? Já teve um adiantamento do seu... Foi R$7.000? R$7.500. R$7.500. Já adiantou R$2.000, não foi? R$2.000, foi. Pronto. Viu? Aí falta só... Falta só R$5.500, mas aí depois a gente pega mais outro pedaço, né, para não ficar muito, né? É. É. Porque você vai precisando também, né? É. Aí quando for a época, você me diz para não falar. Na próxima semana, na próxima semana nós pegamos, viu? Tá certo. Graças a Deus, dá tudo tranquilo. Uhum. É desse jeito. E a obra está andando com força, viu, galera? Graças a Deus. Vai entregar a pintada, né? É? Vai entregar. Não, não, não sei não. Sabe pintar, né? Não sei não. Olha que jeito bonito. Aí quem tem que pintar, o pintou. O esposo dela pinta, né? Eu não sei não, você pinta. Ele pinta? Quem? Nego. Quem? Deu? Nunca pintou, não. Mas aprende. É, nunca. É, o pessoal está pintando os jovens da casa. A coisa é, não, viu? A coisa é desse jeito. Até, eu aposto como o Jéssica pinta muito bem. Eu, 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 que pintou foi eu, mas só que eu não sabia, não podia me atrepar em cima. Aí ficou mal o goiado, mas foi eu mesmo que pintei. É. Mas agora fica bonzinha, agora fica bom de pintar. É. Agora fica fácil de pintar, né? É porque você sabe que não pode misturar. Olha, se a gente, a gente trabalha de empreendedor. Se misturar com pintura, não dá certo. Entendeu? Você faz a encanação. Isso, a encanação é comigo. Tudo pontinho. Encanação é tudo pontinho. Aí porque não dá certo. Olha, a pintura não dá certo. Porque mistura as coisas, né? Entendeu? Pintou é uma coisa, empreendedor é outra. Diga logo, porque eu não sei pintar. Não, não é. Ele disse que a casa deve ter que pintar uma mulher. Olha, tem mulher. A minha casa que pinta é minha mulher. Se eu, se eu for para, 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 para de pintura, eu vou deixar ver a profissão de empreendedor. Não dá certo, né? É, a minha casa que suporta só. A profissão de pintor é uma e a empreendedor é outra. Entendi. É porque eu acho que você se dedicou só à profissão de pedreiro mesmo. É, você misturar, né? Misturar não dá certo não, entendeu? É. Se você for fazer as duas coisas... Diga, não. Aparece, eu vou continuar aqui, pessoal. Você sabe, né? Que não posso parar. É, desde mesmo. Agora a pia de lavar pratos vai ficar dentro de casa. É isso que ele queria saber de Ana, quantos metros, sei lá como é, que ele queria saber. Acho que ele esqueceu. De cama, né? Da pia. Ô, Jéssica, a pia é... É a mais simples que tiver. Vou logo dizendo. Que foi a mais simples que tiver. E você tá achando o que da sua reforma? Graças a Deus, Ana. Já tá até mudada quando mexeu no telhado. É. Que viajou, choveu... Que ele fez o telhado todo já. Todinho, olha aí, todinho. E já deu umas trovoadas fortes. Já, e eu lá de baixo, sem nenhuma pingueira. Já é outra coisa, né, Jéssica? Eu sofri muito com pingueira, Jéssica. Muito. Muito. Na casa que eu tô morando, eu sofri, acho que... Cinco... Cinco anos com pingueira, né? Aí depois que reformou o telhado, aí eu tô bem tranquila, graças a Deus. A pior coisa do mundo, Ana. É. Acaba com tudo, e no dia que ele tava mexendo no telhado, que a chuva nas coisas... E a preocupação? Sim. Eu colocava dez panelas no chão. Pra segurar as pingueiras. É. O gatinho todo se espreguiçando aqui. Vamos olhar a calopicito, né? Bora. Como ela está, hein? Tá bem, tá bem. Agora vamos ver se nós achamos ela. Porque agora ela tava aqui, a gente tem ração, ela caiu. E você, tá tudo bem? Cheio, cheio. Acho que ela tá pra lá, Ana. Lá dentro daquela matinha. Ela fica ali toda tarde. Fico me lembrando como era a sua casa. É. E vejo como está hoje. E fico lembrando da sua luta por água. E você agora tem água mineral. Água mineral. Dos poços artesianos aqui do canal, Ana Cristina Alves. Tem alguns que deu água saloba. Tem alguns que deu água normal. E teve o de Jéssica que deu água mineral, minha gente. É incrível. Vocês tomam, né? Tomam. Levando garrafa de água pra mostrar o gosto da água. É o povo na prata. É a melhor coisa. É. Ô, Jéssica, ele aumentou as paredes da casa. Que não tinha caído? Não, tinha não. A caída é um pouquinho, né? Por isso que você... Que a chuva caia dentro de casa. Era. É depois que ele ajeitou, graças a Deus, já subiu, mas não entrou água, não. A caída ficou melhor. Ficou. Um beijo. Aí aqui chegou mais areia, que essa aqui é a areia lavada, né, Jéssica? É, é a areia lavada. E aquela ali... É, foi a areia de barranco. A de barranco. Um é pra reboco, a outra é pra aqui. A outra é pro alpendre. Sim. Agora estou voltando pra Serrinha da Prata e vou mostrar a reforma do Museu Mestre Vicente. Foi um inscrito de Recife, que não quer se identificar, e doou as telhas. É só estar aqui em Serrinha da Prata e vou mostrar pra vocês a reforma que está sendo feita aqui no Museu Mestre Vicente. Aqui em Serrinha da Prata e quando chovia, caía muita chuva dentro do museu. Então, um inscrito de Recife, quando veio aqui a visitar o museu, ele achou que deveria fazer uma reforma aqui. Então, ele doou as telhas, umas telhas bem diferentes, assim, que são bem melhores do que a telha canal para fazer essa reforma. Então, eu quero agradecer desde já ao inscrito de Recife. Ele não quer se identificar. E vamos mostrar pra vocês como vai ficar depois da reforma do museu. Vamos mostrar aqui chegando as telhas que vieram de Garanhuns. Essas telhas não são vendidas aqui. E elas vão entrar, são aquelas telhas ecológicas. Se você estivesse vindo por aqui, tinha chegado em 10 minutos. É, mas aí nós perguntamos o menino, é só esse? Aí aqui está chegando o material da doação para o museu, que vem diretamente de Ferreira Costa. Esse caminhão vem de Garanhuns. Elas ficam em pé? Não. Tem que ficar assim, né? Tá. A escolha da telha para o museu foi o doador que escolheu. Ele gostaria muito que fosse aquela telha romana, que é bastante cara. Porém, existe um problema no esquadro do museu, Mestre Vicente, que foi um esquadro com defeito quando foi feito o museu. Aí trocamos por essa telha, que também é muito boa. Aqui é a telha. A nota fiscal do valor de R$ 3.645,58. Eu vou só conferir a quantidade de telha, senhor. Confira. Aqui custa, aqui é R$ 40,00, né? Esse museu é histórico, então ele foi feito com o objetivo de guardar as memórias do Mestre Vicente, que foi o primeiro morador de Serrinha da Prata. Ele criador dos instrumentos musicais. E no canal, minha gente, tem vídeo sobre a história do museu. É só você colocar Ana Cristina Alves, Museu Mestre Vicente. Você vai ver vários vídeos que eu tenho no canal, tá bom? Aqui os meninos estão tirando as telhas antigas, que vão ser substituídas pelas telhas novas. Bom dia, William. Bom dia. Bom dia, Lula. Bom dia. Tudo bem? Aqui agarrado. Tá agarrado. É. Os paráfusos chegaram já das telhas, viu? Claro. Aqui vai ser um quebra-cabeça aqui, sabe por quê? Que aqui é fora de esquadro. Aí vai ter que... Eu acho que quando chegar aqui, eu vou ter que fazer o esquadro, vai ter água, vai ter o esquadro dele aqui. E ali, eu acho que vai ter que... Talvez vai ter que ser a uma. Abrir uma. Por último, né? Por último. Sim. Eu acho. Porque o esquadro aí é complicado, né? Dessa casa. Até a linha tá assim, ó. A linha tá assim, ó. Aí eu não tenho que seguir a linha. Entendi. É, tem que seguir a linha. Aí, para. É muito fora de esquadro. Aí, ó. Nesse caso aí, as telhas vão impulsar os cabos aqui. Sim. As telhas vão vir assim, os cabos vão ficar assim, ó. Assim. Mais ou menos assim. Vai ficar... Não vai ficar... Vai ficar... É um museu, né? Um museu não tem nada que fique muito... Sim. Muito luxo, né? Não, o luxo vai ficar luxo, né? Você tenta fazer o melhor, mas por conta do esquadro é que tá tendo essa dificuldade, né? Agora, para eu fazer o... Para eu fazer o esquadro também na madeira e na telha, eu tenho que arrancar tudo. É. Eu tenho que arrancar tudo, a madeira e tudo. A ripo vai ter que arrancar a ripo já. Aí a posição do... do... do caipo vai ficar diferente, é? Vai, porque é assim, ó. O caipo... Já aqui... A arca sem esquadro, né? Aí vai... Vai até... Vai vir assim, ó. Aí chegar ali embaixo, vai cruzar aqui, ó. Assim, ó. Cruzar os caipos, assim. Aí vai ficar pra cá e até pra lá. Por causa do esquadro aqui. E dá certo? Não vai ter pingueira assim, não? Não, pingueira não tem, não. Só que não vai ficar muito bonita aqui por baixo, sabe? Vai ficar muito bonita. Tipo aqui, ó. Aqui é a da favela. Até dia, até dia. Aí cruzar... Sim. Ali já vem, já lá. Aqui já dá pra ver, minha gente. Veja aqui como era o museu antes. Ele tá com as telhas tortas por conta do esquadro. Que isso daqui foi o quê? Foi o... O pedreiro que fez isso, né? Foi. Deixa eu apresentar aqui pra vocês um rapaz. Tudo bem, Juninho? Como vai? Júnior, minha gente. Tem até um canal muito bom no YouTube, né? Como é o nome? É, tem um canal de história. É César Júnior. César Júnior. Eu tenho dois canal. O canal de história e o canal de artesanato, que é a profissão minha, né? Sim. Do arremesso, do arremendador, do pio. Muito bem. E como é o nome desse ovo lá de mim? É arremendador de pio. Muito bem. Então, rapaz, mandou um museu. Estamos fazendo uma reforma, Juninho, aqui. Muito bom. Esse é um museu histórico aqui do povoado. Bota o meu, eu venho aqui pra pegar uma história, pra fazer meus vídeos. Trazer algum turista. Trazer um turista. Ô, Juninho, na realidade, aqui, o telhado chove muito aqui dentro. É. Aí, nós estamos tocando por aquelas telhas ali, que eu acredito que vai resolver o problema. É o mesmo. É o mesmo. É. Vai resolver o problema aqui. Aqui é um lugar que tem que valorizar, né? Tem que valorizar. Se deixar abandonado, já era. É o histórico do povoado. Ainda a história tá aqui, né? É. É verdade. O Rebosco fez isso aqui pra valorizar a história, pra não se perder, né? Isso. Aí tem que ter que dar um olhar especial. É verdade. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por assistir até aqui. Fiquem todos com Deus. Nos próximos vídeos, mostarei como ficou as telhas já colocadas no local. Gratidão ao doador de Recife, que fez a doação. Cada telha leva um kit de parafusos específicos pra ela. Então, os kits foram o valor de duzentos e cinquenta reais. E em Daniel 12, 10 diz, Muitos serão purificados, alvejados e refinados. Mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração. Mas os sábios, sim.